O ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, afirmou hoje que a vacinação contra o coronavírus está prevista para começar em janeiro do ano que vem. A declaração foi dada durante uma reunião ministerial que teve a participação da youtuber Mirim, Esther Castilho, de 10 anos. No vídeo, o presidente Jair Bolsonaro aparece ao lado da criança e nenhum dos dois usa máscara de proteção. Bolsonaro incentiva a menina a perguntar sobre a vacina para o ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello. Tem que ter vacina para todo mundo e remédio ou não vai? Esse é o plano. A gente está fazendo ali os contratos com quem fabrica a vacina e a previsão é que essa vacina chegue para nós a partir de janeiro. Janeiro, ano que vem, a gente começa a vacinar esse mundo. Mais tarde, em uma reunião com médicos sobre o uso de hidroxicloroquina no tratamento da doença, que não tem eficácia comprovada, Bolsonaro voltou a dizer que não poderá obrigar ninguém a se vacinar. O governador de São Paulo, João Dória, defendeu em uma rede social a eficácia da vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan para os idosos. Afirmou que estudos preliminares mostraram que o imunizante é seguro e foi testado em mais de 400 pessoas acima de 60 anos, com uma resposta imune de até 99%. Dória declarou ainda que está otimista com os resultados da fase 3 da Coronavac. A Pfizer informou que está ampliando o programa de testagem da vacina desenvolvida com a empresa alemã Biotec. Para isso, recrutou novos voluntários, todos brasileiros. A ideia é chegar a 1.700 pessoas até o fim de setembro. De ontem para hoje, o Brasil registrou, de acordo com o consórcio de veículos da imprensa, 17 mil novos diagnósticos e 516 mortes. Segundo o consórcio, o país totaliza 4.165.000 casos confirmados com 127.000 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, em 24 horas foram registrados mais de 14.000 novos casos e 504 mortes. O país soma 4.162.000 casos confirmados e 127.000 mortos pela doença. No Rio Grande do Sul, as aulas da educação infantil das redes pública e privada retornaram hoje em 11 regiões do estado. A liberação só aconteceu nos locais com menores riscos de contaminação. As escolas só puderam receber metade dos alunos e tiveram que disponibilizar itens de higiene pessoal. O retorno foi autorizado por decreto e é facultativo. Já no estado de São Paulo, escolas públicas e privadas de 128 cidades puderam reabrir hoje apenas para a realização de atividades complementares, como as esportivas, além de reforço escolar. Os alunos ainda receberam orientações sobre as medidas de prevenção à doença. É muito bom, né? Mas a gente ainda tem um pouco de medo, por conta que não sabe como está, aí tem que tomar os cuidados. As instituições seguem as diretrizes do Plano São Paulo, que já previa a reabertura em cidades que estão há pelo menos 28 dias na fase amarela. A volta às aulas presenciais está prevista somente para o dia 7 de outubro. Morreu hoje vítima da Covid-19 o chefe de inteligência do Exército, o general Carlos Augusto Cidrião Ferreira, de 53 anos. Ele estava internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. No mês passado, o general esteve no Líbano representando o Exército Brasileiro em uma missão humanitária de apoio a Beirute, depois da explosão que matou cerca de 200 pessoas no porto do país. O ex-presidente Michel Temer, que liderou a missão, divulgou uma nota lamentando a morte do general. O corpo de Cidrião será cremado em uma cerimônia particular para a família.